É isso, hoje a gente trouxe um especialista de peso para discutir com a gente, que é o Irapuã Santana. Eu discordo do Orestema, normalmente eu concordo com ele, mas especificamente sobre a questão racial a gente discorda um pouco, porque se você pegar historicamente, não precisa nem historicamente, mas se você pegar especificamente um retrato das coisas agora, vai mostrar que é muita coincidência para uma pessoa enxergar que sempre a mãe solteira, que é a rima de família, é negro, que sempre os analfabetos, a maioria são negros, que a mulher preta cresce exponencialmente o nível de violência doméstica, que a mulher preta ganha, se eu não me engano, metade do que o homem branco ganha, enfim. Você pega esse quadro, você pega uma foto, é extremamente, é muita coincidência para dizer que não tem nada a ver com racismo. A cor preta, ela está sempre presente em todos esses indicativos, esses indicadores sociais. E isso não é uma coincidência, isso foi uma construção. Você tem ali, primeiro, os lugares onde houve maior regime de escravidão, eles são efetivamente mais pobres. Isso saiu um estudo recente sobre isso, mostrando como que a escravização, ela diminuiu o desenvolvimento industrial no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro fato histórico é que, após a abolição da escravatura, os negros, eles ficaram simplesmente, eles foram jogados, entre aspas, para a sociedade do jeito que estavam, e sem nenhuma ajuda do governo, e, em contrapartida, o governo, no decreto de 1890, em 1890, ele elaborou, ele editou um decreto de incentivo de imigrantes para vir para o Brasil. E aí, olha só que coisa interessante. Em 1850, o Brasil, ele editou um outro decreto, que era a lei de terras, que falava que você só conseguia fazer, adquirir terra mediante compra, e não mediante trabalho. E o que que acontecia? Se você era negro e conseguia alforria, você tinha que juntar mais dinheiro para conseguir terra. Então, já era um problema. Um outro problema é que negros não poderiam ter acesso à escola. Seja por... Seja por conta de serem africanos, seja por conta de serem brasileiros, que tinham uma série de impeditivos. E aí, vocês podem falar assim, Ah, Ira, pô, mas na época, a solidariedade escolar, a ida da escola era muito pequena. É, mas eu acho que existe uma dimensão no problema quando existe um impedimento estatal e existe simplesmente a oferta. Então, você tinha um impedimento estatal para negros ascenderem socialmente mediante estudo. Você tinha uma negação ao seu direito de propriedade. Então, você tem aí, historicamente, o seu direito de liberdade negado e o direito de propriedade negado. E aí, quando você tem o decreto de 1890 de chamamento dos imigrantes para o Brasil, olha que interessante, o Brasil, ele dava a passagem para a família do imigrante e dava a terra para o imigrante trabalhar nela. Ele dava um título provisório de propriedade e aí, mediante o trabalho do imigrante, ele ia e conseguia depois o título definitivo. Então, você dava liberdade e dava propriedade. Então, é óbvio que você tinha ali meios de fazer uma ascensão social, de um lado e, de outro lado, você tinha um impedimento específico. E, como a gente está falando de ser um projeto, especificamente, você tinha, no século XIX, vários trabalhos antropológicos e sociológicos falando que o Brasil, em algum tempo, iria extinguir a raça negra e que iria prevalecer a raça branca. Então, você tinha ali, houve um efetivo processo de branqueamento da sociedade feita pelo governo brasileiro. Então, você tem aí uma série de questões que mostram o resultado que a gente tem hoje. Tem outros, por exemplo, que, para quem leu o cortiço, lá no começo do século XX, o governo derrubava os cortiços dos centros das cidades e as pessoas eram jogadas para a periferia, para os morros, e de onde surgiram as favelas, aquela coisa toda. Era realmente uma limpeza social. Você tinha um projeto específico de criminalização da cultura negra, a cultura da capoeira, a cultura do candomblé, da umbanda, a vadiagem. Era crime e você não tem emprego. Então, assim, são coisas que acabam por gerar esse tipo de coisa. Porque você tem aí o pai, o homem, ele vai e é preso. Então, você tem lá a mulher em uma família com uma família que acaba sendo desestruturada e que a mulher tem que trabalhar o dia inteiro para poder cuidar, para poder dar de comer para os filhos, mas quem cuidava, na verdade, era o irmão mais velho. Então, que tipo de estrutura familiar é essa? Então, assim, você não tem outro resultado na dimensão coletiva que não é esse. Então, eu acho complicado você ter, pegar esse quadro de hoje em dia, que tem a cor negra como semelhante em todos esses baixos indicadores sociais e descartar também a parte histórica que você tinha um projeto efetivo que era oficial. Não era uma coisa que estava nas entrelinhas. Era uma coisa oficial. Então, eu acho complicado isso. Uma coisa que o Osterham fala é que essa questão do racismo acaba dividindo muito se a gente falar sobre isso e tal, que era uma das coisas das cotas, que já surgiu, já surgiu uma polêmica com relação às cotas e tudo com relação a isso. e, na verdade, a sociedade já é dividida desde sempre. O que a gente tem tentado, na verdade, é integrar, mostrar que, na verdade, existe esse problema, que esse problema ele vem sistematicamente feita por conta da cor da pessoa, que você tem uma sub-humanização e que a gente precisa acabar com isso, mas a gente só vai acabar com isso no momento que a gente conscientizar e fazer o caminho inverso. Então, eu acho complicado a gente falar que não tem essa dimensão coletiva também, embora a gente seja liberal. E eu acho que a parte do liberalismo ela tem essa questão do indivíduo e tudo, mas tem também a questão do bem comum. E o bem comum ele vai ser realizado a partir do momento em que você acabar com as vulnerabilidades. E sabendo que a parcela negra da população ela é mais vulnerável, você tem que eliminar essas características que a tornam mais vulneráveis para ela poder desenvolver também a sua personalidade e as suas potencialidades. É assim mais ou menos que eu vejo essa questão.